Um, dois, um, dois e... Olho da porta de casa e a morena passeia Cheia de cheiro e tempero só pra provocar Quem me dera o dom, quem viverá de som Quem será morar no verde dos seus olhos Só pra me lembrar do mar, barco, a vela, a jangada A floresta voar, ilha bela, nós dois Quem viverá depois, quem será Jamais verá tal força Bem mais que a esperança leva pra vinda Bem mais que a distância entre o céu e o mar E dor não há a devorar Mais que o coração que só vive de amar Mais que minha boca a te procurar Prazer será te namorar Morena Teu cheiro refresco ar Teu cheiro refresco ar Olho da porta de casa e a morena passeia Cheia de cheiro e tempero só pra provocar Quem me dera o dom, quem viverá de som Quem será Morar no verde dos seus olhos só pra me lembrar Do mar, barco, a vela, a zangada, a floresta voar Ilha bela, nós dois Quem viverá depois, quem será Jamais verá tal força Bem mais que a esperança leva pra vinda Bem mais que a distância entre o céu e o mar Que dor não há a devorar Mais que o coração que só vive de amar Mais que minha boca a te procurar Prazer será te namorar, morena Teu cheiro refresco o ar Teu cheiro refresco o ar Teu cheiro refresco o ar